Sirene da polícia, ação noite de quinta-feira, mulher presa. As informações que recebemos na delegacia de plantão é que a mulher estaria na BR-153 no momento da abordagem. Ela chamava a atenção. Os policiais realizaram a abordagem e a surpresa. Com ela, dentro da bolsa, foi localizado substância análoga à maconha e crack. Além de dinheiro, ela foi conduzida para a delegacia de plantão na condição de presa, suspeita do tráfico de drogas. As informações estão prontas. Roda pau na máquina. Ana Catarina Torres Amorim, de 26 anos, foi presa pela polícia militar durante uma abordagem na BR-153, em frente ao setor Monte Sinai, zona urbana de Araguaína. O polícia militar estava fazendo patrulhamento na região de Monte Sinai e abordou essa mulher que estava na BR, tinha atitude suspeita, e durante a revista pessoal foi localizado com ela uma quantidade expressiva de maconha e também crack, dinheiro e um celular. A mulher estava em uma região afastada e considerada até mesmo perigosa. Ela disse que a droga seria entregue a outra pessoa e que receberia uma quantia de R$ 1.500,00 para realizar a entrega. A suspeita informou que o celular que estava de posse não era seu, mas que recebeu também para realizar a entrega e os combinados. Ela estava em uma área que não é comum ficar uma mulher à noite, e por isso foi abordada, de uma vez abordada, a revista encontrada esse material, a cena que apresentava a delegacia do cantão, onde vai ser tomada as medidas cabidas. Segundo ela, que geralmente tem uma história de cobertura, mas segundo o que ela falou, estava levando essa droga para uma segunda pessoa. Ao todo, foram apreendidos 50 gramas de substância análoga ao crack, 500 gramas de substância análoga à maconha, cerca de R$ 65,00 em dinheiro, e a bolsa que estava com Ana, que foi encaminhada para a delegacia de plantão da Polícia Civil, onde foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O trabalho da Polícia Militar, os homens do 2º Batalhão, uma mulher foi presa, para você que está ligando a sua TV agora, para você que está chegando do trabalho, para você que está aí querendo saber o que de fato aconteceu, quantidade de drogas localizadas na bolsa de uma mulher, em frente ao setor Monte Sinália BR-153. Segundo ela, não seria ela a proprietária da droga, estaria levando para uma segunda pessoa. Só que como foi localizado com ela, ela vai responder pelo crime de tráfico. Uma vez que a grande quantidade e o dinheiro configura o tráfico de drogas, foi presa em flagrante, encaminhada para a delegacia de plantão, aqui da cidade de Araguaína.